Ouro 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 Hoje eu vou mudar Eu vou mudar Hoje eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Toda 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 Eu vou mudar Toda Baby faz muito tempo Que eu te quero Pra mim Eu já esperei demais Agora eu vou agir Nosso vestido colado Teus amigos vão ficar babados Vem de lado enquanto eu te tacho Hoje eu vou mudar Eu vou mudar Hoje eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Toda 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 Eu vou mudar Toda Isso é culpa Dessa lua 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 Vai com calma Meu vulcão está quase em erudição Só que não pares porque senão vais perder a razão Eu tento lavo mas tu me lavas E de forma me lavo Nossos corpos ficam assim bem colados Eu sinto fogo e eu olho para a lua Ela me chama e eu vou porque estou na tua Eu ganhei asas e bebe não vale a pena Estou a sentir a panca dessa drena Hoje eu vou mudar Eu vou mudar Mas vou mudar Hoje eu vou mudar Eu vou mudar Toda 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 Isso é culpa dessa lua Lua cheia nessa aldeia, eu sou alfa de salcadeia Tua dor está-me nas veias, mas calma Eu sinto fogo e eu olho para a lua Vem dar-me chama e eu vou porque eu estou na tua Eu ganhei asa e um bebê não vale a pena Estou assentindo a panca dessa dana Isso é culpa dessa lua Isso é culpa dessa lua A CIDADE NO BRASIL